Olá morequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Eu tô aqui dando risada porque eu trouxe mais um vloguezinho, mais uma novidade, ó. A família não para de crescer, gente. Mais um que apareceu aqui no portão de casa. Esse daqui é o Elvis, ó. Ele tá pele e osso. Mas resolvemos ficar com eles, tá? Com eles, com eles que eu digo no plural, por quê? Porque a gente não desistiu do Frajola ainda, tá? A gente continua tratando do Frajolinha lá no portão, dando água, comida, ração. Tamo pensando já em começar das vacinas nele, só que a gente tentou colocar ele pra dentro do portão e teve uma briga horrível com os nossos gatos daqui de casa. Paçoca, João e Mingau. Gente, se tava a cara de uma tal maneira com o Frajola que machucou Leandro. O Leandro saiu com a barriga, com os braços tudo sangrando, machucou a orelha do Paçoca e não teve jeito, tá? Então, a gente vai esperar mudar pro nosso... Assim que a gente terminar de construir a nossa casa, a gente muda. Aí vai ter um espaço maior, porque aqui a casa é grande, mas o espaço já era de tanto bicho. E ó, mais um bebezinho assim. Eles não aceitaram muito bem, mas tá sendo bem melhor a adaptação do que o Frajola, que já é um gato adulto, tá? Ele é muito bravo, parece uma oncinha. Olha isso. Ó o zoião azul. Coisa linda, né? Ele tá muito cheiroso, porque tomou boi. Então, é isso, gente. Eu vou deixar vocês agora com as imagens do bonitinho aqui, ó. Pra vocês curtirem. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse novo bebezinho aqui, tá bom? E não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, tá bom? Vai, gente. Lambezo, titias, titios. Lambezo. Olha a bagunça que a Florzinha tá fazendo com o Chico. Ah, gente, deixa eu só dar um recadinho aqui. O Chico tá... Tá assim, gente, muito estrupiado ainda. Ó, estão fazendo bagunça. Nós repetimos um hemograma. A anemia dele piorou, porque foi detectada a doença do carrapato nele. Mas já está em tratamento. O fígado dele também deu uma alteração. O fígado não produz uma enzima que é necessária pro cocôzinho dele sair duro. Então, ele continua assim com diarreia. Mas já está em tratamento também. A sarna dele, gente, já tá quase curada. Peraí que eu vou pegar ele pra vocês verem. Fui buscar ele lá fora. Olha, gente, ó, como que cresceu o pelo. Ele também cresceu de tamanho, Chico. Olha lá. Olha lá, olha pro pessoal. E ele cresceu muito, gente. Deu uma boa espichada. Aí tá tomando um remedinho, né, Chico? Então, é isso, gente. Ele tá me abraçando aqui. Eu só queria dar satisfação pra vocês. Ih, ai, cansei. E deixar vocês por dentro, tá bom? Do tratamento, porque eu sei que vocês ficam preocupados com eles. Mas não fiquem, que tá tudo bem, tá bom? Então, fiquem comigo até o final desse vídeo. Com essas imagens super fofinhas. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí